Esse é o melhor jeito, a melhor configuração para você ligar dois ou mais roteadores. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, a ligação que nós vamos fazer aqui é via cabo. Para a rede sem fio, nós temos outras opções, como por exemplo a rede mesh, que é a melhor maneira para você interligar roteadores sem fio. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, vai estar aí na descrição, depois você confere e entende como funciona a rede mesh. Eu até já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a ligar e configurar dois ou mais roteadores. Porém, da maneira que eu vou ensinar aqui hoje, nós vamos conseguir extrair o máximo que o roteador pode nos oferecer. É um pouco diferente, se você já quiser adiantar o vídeo para o momento exato, eu vou deixar o tempo certinho aqui para vocês. Mas se você quiser entender um resumo do que eu já expliquei aqui no canal e do porquê eu não tinha explicado o que eu vou explicar hoje, acompanhe o vídeo todo. Antigamente, quando eu gravei os vídeos, não era comum encontrar nos roteadores essa opção de configurar eles como access point, como ponto de acesso. Agora, no geral, a maioria dos roteadores nos dão essa opção. Então, como que funcionavam essas duas maneiras que eu já expliquei aqui no canal? A primeira delas é o seguinte, ficaria um roteador na borda, um roteador distribuindo os IPs na rede, como o gateway da rede. Eu pegaria o cabo, então, que sai da porta LAN dele e ligaria na porta LAN do segundo, do terceiro e assim sucessivamente. E aí, a partir desse segundo roteador, eu precisaria desativar o servidor DHCP dele e alterar o IP da LAN dele, colocando um IP no mesmo range do primeiro, na mesma faixa de IP do primeiro roteador. E claro que a rede vai funcionar, porém, de certa forma, é uma gambiarra. O roteador ainda mantém algumas funcionalidades ativas, meio que hibernadas, desnecessariamente. Dessa forma, consome mais processamento e mais memória RAM dele. Então, eu não extraio o máximo ali que ele pode me oferecer. A segunda forma que eu ensinei é o seguinte, o cabo sai da LAN do primeiro roteador e entra na WAN do segundo roteador. Só que aí, eu precisaria alterar o IP do segundo também. O penúltimo número do IP, eu precisaria, por exemplo, se os dois roteadores estivessem com o seguinte IP, 192.168.0.1, o segundo roteador precisaria ficar .1.1 ou .2.1. Esse penúltimo número do IP precisaria ser alterado. Dessa forma, eu teria dois roteadores trabalhando mesmo como roteador. E aí, de certa forma, eu teria duas redes distintas. Tem muita gente que faz isso quando, por exemplo, mora próximo ao estabelecimento comercial. Ou quer dividir a internet com o vizinho. Isso é errado, mas tem muita gente que faz isso. Dessa forma, então, fica duas redes distintas, diferentemente dessa primeira que eu citei, que ficaria uma única rede, porque os roteadores ficariam na mesma faixa de IP do primeiro roteador. Porém, dessa forma de sair o cabo da lanha, entrar na Wanda o segundo, manter o servidor DHCP ativado nos dois, manter as funções de roteador ativadas, acontece o seguinte, que em alguns serviços, jogos, principalmente aí no Xbox, que eu vejo acontecer muito, pode gerar um problema chamado NAT duplo. Duplicidade de NAT, NAT duplicado. E qual que é a função do NAT? Bem a grosso modo, ele pega um IP local, juntamente com uma porta local da sua rede local, e faz um mascaramento, traduz isso para um IP e uma porta global. Um IP válido. E quando nós temos dois equipamentos em uma rede, trabalhando como roteador, fazendo NAT, esse NAT duplo pode acontecer, e isso até mesmo com aquele equipamento do provedor, tá? O modem da operadora, a ONT que recebe a fibra ótica, isso pode acontecer, principalmente com as operadoras, isso é muito comum de acontecer, porque nós temos dois equipamentos fazendo o NAT. Entendendo tudo isso, nós chegamos no Access Point, ponto de acesso no AP. E o que que é um ponto de acesso? É assim, basicamente, um roteador, ele interliga redes. Em uma rede também, pode existir um switch, não sei se você já ouviu falar. Um switch, basicamente, é um equipamento para interligar dispositivos de uma rede local. Os mais básicos são plug and play, então você simplesmente conecta um cabo de internet, e através dessas outras, de todas essas outras portas, você consegue ligar outros computadores, equipamentos da sua rede. E no modo ponto de acesso, seria como se fosse um switch sem fio. Quando eu ativo essa opção no roteador, o roteador automaticamente se prepara, se autoconfigura, desativa tudo que não é necessário e se transforma ali num ponto de acesso. E assim, eu vou conseguir usufruir do máximo que o roteador pode me oferecer. Então, o que que a gente pode fazer? Bom, eu tenho um equipamento que não tá aparecendo aqui, ele fica ali atrás da mesa colado, que é o equipamento do provedor, uma ONT, que recebe a fibra ótica e entrega um cabo de rede que está ligando nesse roteador aqui, esse preto, essa torrezinha. Hoje, geralmente, os provedores e operadoras já nos entregam um equipamento que recebe a internet via fibra ótica, outro meio que seja, que também já é roteador. Então, se você tiver acesso a esse equipamento, as configurações dele, ou se você tiver facilidade de comunicar aí com o seu provedor, peça a eles para desativar o NAT do equipamento. Ou se de alguma forma eles não puderem fazer isso, peçam para eles colocarem o modem, o equipamento no modo Bridge. E depois disso, nós vamos começar a montar a nossa rede. Eu aconselho muito a vocês não utilizarem o Wi-Fi desse equipamento do provedor. Aqui, por exemplo, eu desativei. Tem um botãozinho ali atrás, eu desativei ele. Dessa forma, você não sobrecarrega o equipamento, que já faz outras funções, e você vai ter um controle melhor da sua rede também, através do seu roteador. Então, vamos lá. Vamos supor que você tem esse equipamento provedor, então, a gente não vai usar o Wi-Fi dele. Eu fui e comprei um roteador melhor. Tem esse roteador meu ali, que inclusive ele é AX Wi-Fi 6. O equipamento do provedor, então, está com o NAT desativado, ou em modo Bridge, e está chegando ali na porta One do meu roteador. E ele, sim, está trabalhando perfeitamente como roteador e está com o NAT ativo. E agora, eu vou instalar o meu ponto de acesso. E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar um cabo que sai da porta LAN desse primeiro roteador e ligar na porta One do segundo roteador. Agora, eu preciso acessar as configurações desse segundo roteador. Então, eu pego um cabo, ligo na porta LAN dele e levo até o meu computador, ou simplesmente me conecto sem fio a ele e vou fazer a configuração muito simples, que é transformar ele num ponto de acesso. Vamos começar, então, com o sistema da TP-Link. Eu venho aqui em Avançado. E nesse caso aqui, a configuração AP fica aqui embaixo em Sistema. E aqui na última opção, Modo de Operação. Então, está no modo roteador. Eu simplesmente venho aqui e coloco no modo ponto de acesso e vou gravar. E vocês vão perceber que algumas configurações que antes era possível aqui no modo roteador, não será possível no modo ponto de acesso. Porque haverá outro roteador fazendo controle geral da rede. É só gravar e reiniciar. E veja que depois que reiniciar, eu não vou conseguir mais acessar o roteador pelo IP. Será necessário esse endereço aqui, tplinkwifi.net. Então, cada marca trata isso de uma forma diferente. Mas, no geral, você não consegue acessar mais pelo IP dele, da LAN. Porque, como eu já falei, o Gateway não será mais ele, sim o primeiro roteador. Depois de configurado, como eu já falei, você terá acesso a algumas configurações ainda. São mais básicas, né? Então, tudo aqui referente ao Wi-Fi, internet, sistema. Então, atualização de firmware. E tudo aí referente ao sistema. Vamos agora para um roteador da Xiaomi. Estou aqui com o Xiaomi, inclusive, na versão chinesa. Eu posso traduzir aqui, então. E aqui eu venho nas configurações padrão. Agora, em configurações de internet. E aqui embaixo, eu venho em interruptor de modo de trabalho. Clico aqui em interruptor. E veja que ele me dá três opções de modo de trabalho. Ele está configurado como um roteador mesmo. Eu posso configurar ele como um repetidor sem fio. E posso configurar ele como um AP. Olha aí. A tradução fica bem estranha, né? Mas, modo de funcionamento do relé com fio. Ele estende a rede existente. E pela fotinha que também dá para perceber, ó. Tem um cabinho aqui, dois roteadores. Aqui eu não tenho esse cabo. Mas tem esse sinal de Wi-Fi. E a primeira opção é ele sozinho. Então, era só selecionar aqui e ir para a próxima etapa. Ele ia reiniciar e fazer o ponto de acesso. Para finalizar, vamos dar uma olhada aqui no roteador Griotec. Aqui de cara, na primeira página, após acessar o roteador. É só vir aqui no modo de operação. E aqui o Griotec traz essa função com um nome diferente. Eles colocaram aqui, ó. Bridge. Que através dela, a gente faz também o ponto de acesso. E aqui está tudo explicando também, ó. Nesses modos, todas as portas Ethernet, interfaces, wireless. São ligadas juntos. E o NAT é desabilitado. Todos os recursos relacionados ao One e Firewall não serão suportados. É o que acontece em todos os roteadores que a gente ativa o modo ponto de acesso. Simples assim, galera. Aí era só salvar e aplicar. Então, veja. Nem sempre vai estar escrito ponto de acesso. Mas eu trouxe essas três configurações com esses três fabricantes. Para vocês terem uma ideia de como achar essa opção. Depois dessa sacada aí, já merece até aquele like, hein. Faz isso aí para você não esquecer. Dessa forma, então, o meu primeiro roteador. Que vai distribuir os IPs na rede. O segundo roteador e terceiro serão apenas uma ponte. Serão apenas um ponto adicional na rede. Inclusive, o cabo que sai do primeiro, eu posso ligar tanto na LAN quanto na WAN do segundo. No ponto de acesso, que vai funcionar perfeitamente. E posso ainda ligar um terceiro, quarto ponto de acesso. Por exemplo, eu posso pegar um terceiro e ligar no segundo. LAN com LAN, LAN com WAN. De qualquer maneira, vai funcionar. É claro que é sempre melhor você puxar o cabo do primeiro para os outros pontos de acesso. Que assim fica melhor ainda. Lembre-se sempre que, desta forma, o seu primeiro roteador, ele precisa ser um roteador melhor. Para conseguir gerenciar a sua rede, sendo o gateway da mesma. Mas talvez nesse ponto do vídeo você pode querer me questionar. Mas espera aí, Max. Já que o equipamento do provedor também trabalha como roteador. Você não poderia pegar e deixar ele como roteador com o NAT ativo e transformar esse roteadorzinho que eu estou vendo aqui no vídeo em um ponto de acesso? Poderia, pessoal. Iria funcionar da mesma forma. Mas esse equipamento, ele já está recebendo a internet, está recebendo a fibra ali, fazendo algumas funções na rede. Aí também, a gente vai conectar nele via Wi-Fi, ele vai distribuir IP para todos, aí vou ter ponto de acesso nele. Não vai dar conta. E sem falar também que, na maioria das vezes, você não tem acesso às configurações dele. E tendo um outro roteador na borda, um roteador melhor, você vai ter um controle melhor da sua rede. Sua rede vai ser uma rede mais fluida. E você ainda nem vai ficar culpando o provedor por isso. Vai dar menos trabalho para o provedor ainda. Então é isso, pessoal. Ficou um vídeo grande, mas eu espero de verdade que eu tenha esclarecido muitas coisas para vocês. E como eu pedi lá no início, se você realmente tiver gostado do vídeo, sapeca aquele like aí, deixa o seu joinha. E não sai daqui sem se inscrever no canal. Se inscreve aí também e ativa o sininho das notificações, porque toda semana nós temos novidades aqui relacionadas à tecnologia e redes de computadores. E como eu falei, a maioria dos roteadores hoje já trazem essa opção de ponto de acesso. Mas se realmente não trouxerem, aí você vai ter que optar pelaquela opção que eu expliquei lá no início. De ligar LAN com LAN, desativar o servidor DHCP, colocar o roteador na mesma faixa de IP do primeiro. E tem esse vídeo aí no canal e vai estar na descrição do vídeo. E ó, me segue nas outras redes sociais para acompanhar o meu trabalho mais de perto. E comenta aqui nesse vídeo como que está a situação na sua rede hoje. Como que está aí a ligação? Você já usava ponto de acesso ou não? Você já sabia disso tudo que foi falado aqui? Eu quero ver essas respostas aí, hein? É o seguinte também, último aviso. Vou deixar aí na descrição e também no primeiro comentário fixado um link para você fazer um pré-cadastro no meu curso, meu treinamento de redes, que vai sair nesse ano de 2021. Era para ter saído em 2020, mas infelizmente tive alguns contratempos. Mas em 2021 vai sair. Se você curte, gosta desses assuntos, vale muito a pena. E é claro que eu vou dar um mega desconto para aqueles que já estiverem nessa listagem. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.